Salve rapaziada, aqui é o Nens, dessa vez galera, estou aqui no CSGO.net com 200 dólares aqui no site E hoje é dia de abertura de caixas com muito saldo aqui no site Rapaziada, mano, dá pra abrir praticamente qualquer caixa aqui do site A única caixa que eu não consigo abrir é a caixinha de luva que custa 229 dólares, fechou velho? Mas eu vou abrir muitas caixinhas aqui no site e vamos profitar pra caramba, fechou? E mano, se você quer depositar aqui no site, entra aqui no CSGO.net Depois clica aqui no verdinho e em código promocional você digita NINJA Que vai te dar 35% de saldo a mais aqui no site, totalmente de graça E aí é só você clicar em adicionar fundos, que vai abrir essa aba aqui E aí você tem as opções de depositar por cartão de crédito, pelas suas skins e também por boleto E tem diversos outros métodos, fechou rapaziada? E o código NINJA ele é de uso ilimitado, você pode depositar utilizando ele quantas e quantas vezes você quiser E aqui em todos os seus depósitos você sempre vai receber 35% de saldo a mais aqui no site, totalmente de graça E se você utilizar o código NINJA, preenche o formulário que tá aqui na descrição pra você receber uma skin de brinde Que no caso são dois formulários E esse formulário que tá aparecendo aí na tela pra vocês é o formulário do mês de julho O formulário padrão Que se você depositar de 1 a 2 dólares você ganha uma Glock partido de 6 reais Se você depositar de 2 a 20 dólares você ganha uma WP Fobos de 10 reais E se você depositar mais de 20 dólares você ganha uma K47 Port de Elite de 15 reais E o outro formulário é pra quem deposita até 1 dólar Que no caso o brinde é de uma Desert Eagle Blue Fly E nos dois formulários você participa de sorteio, beleza rapaziada? No formulário padrão você participa de um sorteio de uma WP Headline de 100 reais E no formulário pra quem depositar até 1 dólar você participa de um sorteio de uma WP Headline de 30 reais Ou seja, você pode ganhar 4 brindes e participar de 2 sorteios, mano Então aproveita que utilizar o código NINJA é só vantagem, rapaziada Então vamos que vamos, rapaziada Mano, 200 dólares, rapaziada, é muita grana isso daqui A primeira caixinha que eu vou começar abrindo aqui no site vai ser 3 caixinhas Classfield E lembrando, velho, o site está com 35% de desconto em qualquer caixa aqui no site, fechou, velho? Então tá valendo muito a pena depositar Mano, o que que veio logo de cara? Mano, veio uma Glockzinha, beleza 4 dólares a Glockzinha, 5 dólares essa 12 foi a arma mais cara que a gente conseguiu, deu 11 dólares De Boa na Lagoa, tô com 186 dólares Vou abrir 4 caixinhas da edição Rick and Morty dessa semana Falta um dia pra acabar essa edição Um dia, 5 horas O que que será que vem? Mano, veio uma opinião no ar, velho, isso aqui é excelente, cara 23 dólares a WP, deu 34 dólares, mas eu gastei 43 Mano, então o que que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou arriscar em alguma caixa um pouco mais cara, velho Eu vou abrir a caixa do Solon, depois eu abro a caixa do Cachorito 1337 Vamos que vamos, rapaziada Vou abrir 4 caixinhas do Saulo Já tá abrindo, na verdade Mano, o que que será que vai vir? Mano, veio uma Frontside, só a Frontside pode pregar muito, velho Quantos dólares? Ela veio 12 dólares, veio muito baratinha, deu 18 dólares Vamos ver se a caixa do Cachorro vai vir um Profit um pouco melhor, velho Vamos abrir 4 caixinhas do Dog, 36 dólares aqui no site Mano, tem que vir um Profit muito bom pra gente, cara O que que será que vai vir de interessante, mano? Ó, vi uma New Nor, uma Mac 10 New Rider Será que vai pagar bastante? Hum, ali é o 9,13 dólares, deu 35, eu gastei 36 De boa Mano, eu tô com 66 dólares aqui no site Eu vou abrir o que, velho? Eu vou abrir Team Spirit, velho A Bitcoin tá muito barata, então eu não vou abrir Bitcoin Vou abrir 4 Team Spirit, 39 dólares Nossa, passou duas facas, velho Pô, o SSG, se passar é uma faquinha Veio uma SSG e uma Dragon King SSG veio 9 dólares, a Dragon King veio 10 Mas deu 28, as outras skins acabaram querendo não pagar um tanto Bom, rapaz, já dando um inventário Eu vou estar com 129 dólares Tô com 156 dólares Perdemos um pouquinho de grande Então o que que a gente tem que fazer pra recuperar a nossa gana, né, velho? Vou abrir caixas de gulares Eu vou abrir 4 Elon Musk 49 dólares, mano Tô com 100 dólares agora, velho Tem que vir aquele Profitzaço, mano Masimovzinha seria excelente, hein, velho O que que será que vai vir? Mano, vi Masimovzinha Nice, velho Caraca, foi só falar Masimovzinha e ela 33 dólares Do 75 Mano, já deu um Profit muito bom Vou num aprimoramento aqui no site Vou selecionar aqui Masimovzinha de 50 dólares Não, 50 dólares, mano 50 dólares Tem aqui uma Nel Revolut Mano, tem uma Opinion More, velho Vou fazer um upgrade pra ela 68% de chance de dar bom isso daqui Vamos ver Parou, parou, parou Beleza Beleza, de 36 dólares Eu fui pra 48 Um Profit aí de 12 dólares Tô com 71 de saldo Eu vou abrir a caixa More aqui no site 30 dólares Tem faca nessa caixa? Tem, tem duas facas E uma luva, velho Então vamos que vamos, molecote Hum, velho Será que vai pagar isso aqui? Quanto é Quanto que é essa Bullet Rain? 14 dólares É bastante caro Deu 36 Eu gastei 31 Deu Profit Beleza 39 dólares aqui no site E eu vou abrir alguma caixa aleatória, velho Vou abrir alguma caixa aleatória Na verdade eu vou abrir, velho 4 All In Shantikos, velho Em modo rápido aqui no site Veio uma 28 dólares Nice, mano Será que a caixa All In Vai dar aquele Profit pra gente, velho? Mano, até o momento Tá sendo muito bom, velho Vamos abrir mais 4 É, agora não veio nada, velho Sobrou 5 dólares de saldo aqui no site Eu vou descer aqui embaixo, velho Vou abrir 4 caixinhas Rising Sun, mano 3,88 Que eu vou gastar pra abrir essas 4 Mano, a caixa Vale In Shantikos é muito boa, velho O que será que vai vir, molecote? Nossa, podia passar, hein, mano Deu 3,55 Quase pagou Vou abrir mais 4 em modo rápido É o 2,10 Rapaziada Numa inventária Eu vou estar agora com 204 dólares A gente já tá no Profit aqui no site Só que o que que eu vou fazer, cara O que que eu vou fazer, rapaziada? Mano Eu vou solicitar Essa glockzinha War Elementor Pra sortear pra rapaziada Aqui nos comentários Fechou, velho? Então, tô solicitando essa skin Vamos esperar essa skin chegar E pra você participar desse sorteio, mano Basta deixar um comentário da hora Sobre esse vídeo Aqui nos comentários E o seu trade link do lado Que daqui a uma semana Eu vou mandar essa glockzinha Pra alguém, fechou, velho? Então, mano Comente alguma coisa da hora, mano Que você pode ganhar Mais ou menos aí 4 dólares Mais ou menos uns 25 reais 20, 25 reais Totalmente de graça, fechou, velho? Enquanto que a trade não chega, velho Eu vou vender isso daqui tudo 202 dólares aqui no site Agora, rapaziada Eu tô arriscando O meu profit O meu lucro, velho Então, eu vou abrir Uma caixinha de faca Tô arriscando, velho Eu tô arriscando, rapaziada Mano, tem que vir Uma faca muito boa Aqui pra gente Pra gente fazer Uma recuperação boa, velho Nossa, velho Essa flip stand É uns 60 dólares, velho Nossa, veio 100 Nossa, não deu bom, rapaziada Vou tentar fazer Um aprimoramento com ela, velho Vamos tentar fazer Um aprimoramento com ela Aqui no site Mano 99 dólares Eu vou utilizar ela E vou tentar ir Pra alguma skin um pouco melhor Vou tentar ir, velho Pra essa glockzinha Bullet Queen De 132 dólares Vamos que vamos, velho Isso aqui tem que dar bom, rapaziada Deu bom De boa na lagoa De 99 para 132 Tá excelente isso daqui Vou vender agora a glockzinha E vou tentar fazer um upgrade Com esses 162 dólares Vou selecionar aqui 250 Mano, o que é que tem De 250 dólares? Tem uma flip doppler aqui, velho Vou utilizar Mano Se der bom isso aqui Nossa, velho Vamos que vamos, rapaziada Mano, tá bom, velho Tá bom Parou Nice, mano Arrisquei meu profit Deu bom pra caraca, moleque Excelente 162 dólares Eu fui pra 240 Deu muito bom Arriscar O meu lucro aqui no site, velho Mano, eu não recomendo vocês Fazerem isso em hipótese alguma Mano, não façam isso De ficar vendendo profit De ficar vendendo lucro Pra abrir mais caixa, mano Que você pode acabar perdendo Vocês viram Que eu gastei 170 dólares Pra abrir uma caixa de faca E veio uma faca de 90 dólares, velho Eu perdi bastante grana Mas eu consegui recuperar, mano Mano, podia ser Podia acontecer de eu não recuperar Tá ligado Então, mano Toma cuidado, velho Mano Garante o lucro O profit Fechou, rapaziada? Vamos aceitar agora a glockzinha Que já chegou lá na minha Steam Eu acho Aí, mano Chegou Ela veio o field testa da rapaziada Mano, deve tá muito linda Essa glockzinha Eu já tive uma É muito bonita Mano, vou aceitar essa trade aqui Com certeza, velho E agora eu vou mostrar Essa skin dentro do jogo Pra vocês Fechou, velho Bom, rapaziada Se liga só na glockzinha Mano, tá muito lindo isso daqui Mano, o float dela deve tá bom, velho Tá com float 0,21 Então, float muito bom Pra uma flutessa E vamos dar uma olhada No valor aqui na Steam dela Eu chuto quase 25 reais, velho Vamos ver, rapaziada Mano, ela tá 29 reais Passou ainda Então, você pode ganhar 30 reais Totalmente de graça, velho Então, aproveita, rapaziada Fechou, velho Mano, o que eu vou fazer agora, rapaziada? Eu vou vender minha Flip Doppler Vendi a Flip Doppler, mano Eu tô novamente arriscando meu profit aqui no site Coisa que eu não recomendo Mas eu vou arriscar Eu vou arriscar justamente na Magic Case Eu vou abrir 3 Magic Cases aqui no site 162 dólares, mano 162 dólares pra abrir 3 Magic Cases Será que vem alguma coisa da hora? Mano, essa Flip Lory pode pagar muito, hein, velho Pode pagar muito Nice, moleque 242 dólares, mano Excelente isso daqui, rapaziada Hoje profitamos pra caramba, molequete Deu bom pra caramba isso daqui Tô abrindo mais 4 do Rick & More aqui no site Eu acho que a pronúncia certa é essa Fechou, velho? Se alguém souber, deixem nos... Passou! Nice, mano! Que isso? Passou 217 dólares Mano, que que é isso, velho? Que profit absurdo Que que foi isso, rapaziada? Ganhei uma faca Em uma caixa de 10 dólares Aqui no CSGO.net Mano do céu Hoje deu muito bom Arriscar o meu saldo aqui no site Mas deu muito bom mesmo, cara Mano, no meu inventário Eu tô com 460 dólares Mano, excelente, rapaziada Muito, muito bom, velho Então é isso aí, rapaziadinha O videozinho vai ficando por aqui Finalizamos aqui o vídeo com 460 dólares Aqui no site Excelente demais, fechou, velho? Então é isso aí, rapaziadinha O videozinho vai ficando por aqui Tudo bem junto Valeu! Fui!